Agora o caso da fisioterapeuta que morreu durante um show na Ponta Negra, ele é investigado. Hoje foram ouvidas as pessoas que estavam com ela no barco no dia 7 de dezembro. Os depoimentos foram na delegacia especializada em homicídios e sequestros na Zona Leste. A polícia ouviu o dono da lancha, duas mulheres que estavam na embarcação e o irmão da fisioterapeuta. A polícia civil descartou que Carmen Alves tenha morrido afogada, mas o delegado Ivo Martins ainda aguarda o resultado dos exames que vão ser fundamentais para esclarecer a morte da fisioterapeuta. De fato não tinha água nos pulmões, o que indica que ela não morreu afogada, mas pode ter morrido, por exemplo, antes de ter caído na água. Agora, o que causou a morte dela é que a gente vai investigar. Algum problema patológico, algum problema toxicológico, né? E se foi isso, acaba excluindo também o homicídio, o homicídio pelo menos por ação. O dono da lancha e as duas colegas da fisioterapeuta não tiveram os nomes divulgados. Ainda segundo o delegado, os depoimentos indicam que a fisioterapeuta pode ter morrido antes de cair no rio. Existem algumas responsabilidades que têm que ser verificadas, uma eventual omissão de socorro, um eventual homicídio culposo. Não sei, está tudo muito recente ainda. A gente acabou de ouvir os depoimentos iniciais e vamos avançar para ver se a gente consegue chegar a um consenso. Não estamos aqui para acusar ninguém ou dizer quem matou ela, quem deixou de fazer alguma coisa. Mas eu quero que a verdade seja esclarecida. Todo mundo está querendo saber da verdade, né? Na noite da última quarta-feira, Carmen Alves estava em uma lancha com um grupo de amigos. Ela acompanhava um show de forró que acontecia na praia de um hotel na Ponta Negra. Mas na madrugada, o corpo da fisioterapeuta foi encontrado boiando nas margens do Rio Negro. O DETRAN vai facilitar o acesso de deficientes que quiserem tirar a carteira de habilitação. As aulas de direção vão ser gratuitas. James teve paralisia infantil e já dirige há cinco anos, mas não tem habilitação. Agora ele vai poder fazer as aulas teóricas e práticas. Graças a Deus agora eu fui escolhido para tirar a habilitação e agora é a gente meter a cara lá e se Deus quiser tirar. Leonardo foi a primeira pessoa com deficiência da região norte a tirar a CNH. Eu me sinto com uma grande responsabilidade que eu tenho de dar um bom exemplo a vários motoristas de Manaus que conduzem veículos todos os dias e que pelo menos sigam um bom exemplo e tenham respeito no trânsito de Manaus. O projeto do DETRAN, em parceria com 30 autoescolas em Manaus, vai oferecer aulas teóricas e práticas gratuitas para as pessoas com algum tipo de deficiência. Para isso, 32 funcionários foram capacitados na linguagem de libras para atender as pessoas surdas. E os carros adaptados para as aulas práticas vão ser cedidos pelo DETRAN. As autoescolas irão disponibilizar, a princípio, seis vagas para os deficientes físicos gratuitamente. Eles não irão pagar nenhum tostão para usar o carro do DETRAN com combustível e também para que eles tenham as aulas nos CFCs, as aulas práticas e as aulas teóricas. A gente vai fazer a inclusão no curso normal de 45 horas de aula, o curso teórico. A gente pretende ministrar o curso com a demanda que a DEFA vai liberar para o DETRAN, que pode ser de seis, caso mantenha-se a proposta inicial, ou nós vamos ministrar aqui mesmo na auditória do DETRAN. A primeira coisa que ele tem que fazer é vir ao DETRAN na nossa junta médica para ser avaliado na nossa junta médica, para que possa ser consertado que ele tenha condições de dirigir num carro adaptado. Feito isso, o DETRAN encaminha para as autoescolas para que ele tenha as aulas teóricas e depois ele terá as aulas práticas no carro do DETRAN, que está adaptado já para que ele possa ter aí as aulas práticas. Futebol. A seleção brasileira venceu a Rússia por 4 a 0 ontem na Arena da Amazônia. O público mais uma vez foi pequeno. Em campo, as italianas enfrentaram a Costa Rica. Ainda no primeiro tempo, Gabiadine deixou as europeias na frente. Depois, um lance ou outro de perigo e mais nada. No segundo tempo, a Itália fez mais dois gols. Primeiro com o Biamante, de primeira. Depois com o Mau, que fechou um cruzamento na segunda trave e fez o terceiro. Depois do fim do jogo, as italianas foram simpáticas com a torcida. A segunda partida da rodada dupla foi entre Rússia e Brasil. A torcida, apesar de pequena, estava animada. Também não é para menos. As brasileiras são ex-campeãs e buscam o heptacampeonato. O Brasil veio mais forte agora que esse torneio aí. E eu creio que eles vão trazer essa taça aí do torneio para a gente, né? Eu creio que o Brasil está bem empenhado e vai vir com tudo para bater nessas russas. Nós estamos aqui, ó. Brasil! Beijo! Empurradas pela goleada de 6 a 0 sobre a Costa Rica no último jogo, o Brasil mais uma vez foi bem. Nesta linda arrancada de Beatriz, o time Canarinho abriu o placar. Depois Formiga quase marcou de bicicleta, teve bola na trave e não demorou para o Brasil ampliar. Debinha mergulhou para fazer o segundo. Mais tarde, já na segunda etapa, Bia de novo fez o terceiro. E depois, Debinha marcou o segundo dela na partida e o quarto do Brasil no jogo. Fiz os dois, fico muito feliz por ter ajudado a equipe. E a gente já esperava isso da Rússia, né? Um time que não trouxe tanto risco ofensivamente. A gente já sabia que elas iam fechar bem atrás, que dificultar a nossa entrada. Mas soubemos aproveitar a oportunidade e sair os gols naturalmente. Hoje foi um dia bem feliz para mim por ter feito dois gols e ter dado as duas assistências para os gols. Então, acho que o trabalho tem sido bem feito e o resultado é esse. Mais uma goleada e a gente está no caminho certo, eu acredito. Agora o Brasil está a dois empates do título da competição. Trabalhamos para que as coisas acontecessem. E aconteceu, graças a Deus. O empate nos favorece, a gente tem que jogar sim com o regulamento, mas sempre em busca da vitória. E uma das profissões mais tradicionais tem investido em novidades para se adaptar ao mercado e atrair clientes. Os barbeiros já não são mais os mesmos e as barbearias também não. Elas oferecem um jeito diferente de fazer barba, cabelo e bigode. Já são mais de 50 aqui em Manaus. Na cidade é moda. As barbearias já não são como antes. Ganharam cara nova e oferecem serviços que vão bem além da barba, cabelo e bigode. Os preços do corte de cabelo ou da barba variam de 35 a 60 reais. Nossa ideia inicial foi justamente essa, concentrar em vários aspectos, coisas que os homens curtem, coisas que os homens gostam e reuni-los num lugar só. E tem como não relaxar fazendo o que eles mais gostam? Cerveja e futebol são a combinação perfeita na hora de cortar o cabelo ou fazer a barba. E não para por aí não. Nas novas barbearias tem bares com os mais diversos tipos de bebidas, nacionais e importadas. E que tal um barman renomado para dar cara nova aos drinks? O tomate veio de São Paulo e faz o maior sucesso com as bebidas diferentes aqui em Manaus. Desde drinks mais frutados, drinks amargos, como os drinks mais clássicos de 1930, de 1950. Tem até bistrô dentro da barbearia. O cardápio inclui petiscos, lanches e refeições diversas. Tudo acompanhado por um chefe. Quem utiliza os serviços por aqui, aprova. Não é só apenas cortar o cabelo e fazer a barba. É uma experiência, seja de bar, seja de comida. Hoje a tendência dos homens é relaxar um pouco mais no ambiente masculino. Então nós fizemos uma estrutura aconchegante com que os clientes possam passar a tarde aqui se divertindo. Quem vai casar pode ter aqui o dia do noivo, com direito a vários serviços que aliam beleza a relaxamento. Tudo feito em um espaço reservado. E quem acha que homem não tem vaidade, se engana. A sala dos noivos é uma área VIP que tem um tratamento pra lá de especial. Enquanto eles fazem cabelo e barba, tomando aquela cervejinha, é claro, também ganham massagens e até tratamento estético. E olha o noivo aí, dando um trato no visual pra chamar ainda mais a atenção da noiva na hora da cerimônia. Fernando confessa o nervosismo, mas diz também que o ambiente descontraído ajuda a relaxar. Mas agora com o atendimento desse, uma cervejinha gelada e já se preparando pro grande dia, tá ficando tudo ótimo. E com o traje pronto, agora é a hora do sim. Ah, o nervosismo? Melhorou um pouco. Pronto pra casar. Jornal em Tempo Volta amanhã às 18h15. Até lá. Jornal em Tempo Volta amanhã às 18h15.